Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos conversar a respeito da dinâmica. E na dinâmica nós vamos discutir força, aceleração e velocidade. Vejam que legal. Mas antes, vamos para os nossos avisos. Muitos de vocês, eu acredito, estão vendo a nossa aula pela TV. Mas não podemos esquecer de dizer que vocês podem ver pelo aplicativo pessoal. E com o aplicativo vocês vão poder conversar conosco em tempo real. Dizendo o nome de vocês, o nome da escola e a gente podendo aqui agradecer o incentivo que os professores, que os coordenadores, que os gestores, vem dando para que vocês participem dessa nossa aula ao vivo. Lembrando também que além da TV e do aplicativo, todas as nossas aulas vão estar lá no YouTube. Vocês vão poder assistir em qualquer momento, pausar, não só as aulas de ciência, mas todas as aulas da nossa escola. Então vejam aí a melhor forma de participar, de participar da nossa aula de forma bem integral. E para que a nossa aula, ela possa atingir o maior número de alunos, de pessoas que estão neste momento aqui conosco, nós contamos com a querida Laysa, que está aí, gente, se esforçando, dando o seu melhor na língua brasileira de sinais. E assim, todos podem participar ativamente da nossa aula. Vejam que legal! Mas além de todas essas informações, nós vamos aí para o nosso novembro azul. Vejam que interessante, pessoal! No nosso novembro azul, o nosso alerta é o mês de prevenção e diagnóstico precoce do diabetes e do câncer de próstata. Lembrando a vocês que em relação aí à questão do diabetes, vocês devem procurar, nesse período principalmente, os postinhos de saúde que estão colocando aí à disposição de toda a comunidade os testes para investigar. Lembrando que se tem casos na família, procurar mais ainda. E se está aí, olha, acima do peso, com a vida sedentária, com uma ingestão muito grande, ou seja, se alimentando de muito açúcar, é uma forma de ir buscar, investigar isso aí e melhorar os hábitos, tentar sanar esse problema. Porque a grande luta deste ano é a questão aí da prevenção desse mal, mas também, principalmente, a prevenção em relação a esse diagnóstico e o que pode ser feito para minimizar aí os problemas quando o resultado apresentar positivo. E além aí da diabetes, a questão aí do câncer de próstata. Lembrando que o câncer de próstata é um câncer silencioso, que atinge aí os homens e que nós precisamos estar bem atentos e incentivar. Porque muitas vezes, alguns homens não gostam de procurar a questão aí de se cuidar, de cuidar da sua saúde. Então, cabe a cada um de nós, a vocês também, alunos, incentivar os familiares do sexo masculino aí procurar fazer esse exame periódico. Essa questão aí de ver não só a questão dos cuidados, mas também a questão aí de procurar ajuda. A grande importância aí é procurar ajuda, porque essa questão aí é uma questão de cuidar da saúde. E vamos cuidar da nossa saúde e vamos também cuidar, incentivar aí para que os homens da nossa família, os homens que a gente conhece, da nossa convivência, em relação aí a esse cuidado. Mas vamos lá. Nós conversamos na aula passada que a nossa disciplina é ciências da natureza e suas tecnologias. E quando apresentamos essa disciplina, nós estamos envolvendo três grandes ciências. A Química, a Física e a Biologia. Eu já venho conversando com vocês, dizendo que às vezes a gente costuma falar apenas em ciência e muitos alunos acreditam que só vão estudar a Química, a Física e a Biologia no ensino médio. E aí eu volto a dizer a vocês que não. Que desde as séries iniciais, quando o professor de Ciências da Natureza e suas tecnologias estão apresentando alguns temas, alguns conceitos, investigando algumas situações, fenômenos meteorológicos, nós estamos envolvendo essas grandes três ciências. Mas, em relação a essa ciência, nós elegemos a questão aí da Física. E na aula passada eu incentivei vocês darem uma olhadinha, deixei até um QR Code da aula do ano passado. E eu trouxe para vocês algumas atividades para a gente poder discutir um pouquinho aqui. Observa bem essa imagem. Olha o que eu trouxe como problema e a questão aí de um exercício, onde você vai escolher entre a letra A e a letra B. A vegetação em relação ao cachorro está em repouso ou em movimento? Se você acha que está em repouso, você vai responder aí no chat letra A. Se você acha que está em movimento, você vai responder a letra B. Para quem está assistindo pelo YouTube, responde nesse momento também. Nós vamos dar uma olhadinha e ver qual foi a sua opção. Se não assistiu a aula anterior, volta para assistir e venha aqui responder com mais propriedade. Então, a gente observando aí o nosso ponto de referência ou nosso referencial é o cachorro. E aí a gente está vendo como parece até que é a paisagem, a vegetação que está em movimento. Não é isso? Porque o nosso referencial foi aí o cachorro. Então, vamos ver mais um exemplo. Aqui nesse exemplo, eu quero discutir com vocês referencial movimento e repouso. Então, nós temos dois senhores transportando aí um sofá verde, um sofá de dois lugares. E nesse sofá está aí sentadinho um gatinho. E aí a nossa pergunta é, em relação ao gato, o sofá está em repouso ou em movimento? Veja que eu dei para vocês o referencial, o gato. Então, à medida que o tempo passa, o gato e o sofá, eles não apresentaram nenhum tipo de distanciamento. Então, a gente vai dizer aí que está em repouso. Mas aí, se a gente vai colocar em relação à sala onde esse sofá está sendo colocado, ou então está sendo transportado para ser colocado, a gente já vai mudar aí essa informação e não vai ser mais repouso e sim, ele está em movimento. Então, é bem interessante a gente parar um pouquinho para ver essa questão desses exemplos. O que é que nós temos mais? Trabalhamos também na aula passada em relação ao ponto material. Então, aí nós temos um barquinho aí no oceano. Então, esse ponto é bem insignificante. Quase a gente não, vamos dizer assim, não identifica, dependendo aí da distância que estivermos. Então, aí o ponto material. Trouxe para vocês também o corpo extenso. Esse corpo extenso, diante de toda essa beleza dessa paisagem, eu estou mostrando que o corpo extenso é a menina nessa pequena piscina. Então, em relação à piscina, ela tem um corpo extenso porque ela está ocupando uma boa parte aí dessa piscina em relação ao exemplo que eu dei anterior, o barquinho lá no oceano. Então, foram temas também que nós estudamos na aula passada. E agora, professora, o que é que a gente vai falar? A gente vai falar que esses temas da aula passada é o ramo aí da mecânica chamado de cinemática, que estuda os movimentos sem se preocupar com as causas. Então, na aula passada, a gente queria saber apenas se estava em movimento ou estava em repouso. Não estávamos preocupados com a questão aí das causas. E o que é que nós temos hoje? Nós vamos rever aí a questão da mecânica que estuda os movimentos, é o estudo dos movimentos, e que na subdivisão nós temos a cinemática, a dinâmica e a estática. Veja que nós já estudamos a cinemática e hoje nós vamos ver a dinâmica. Professora, e a dinâmica, o que é que ela estuda? Então, aí a gente vai ver agora nesse conceito. Vamos ver comigo? Prestem atenção em relação a isso. Leiam comigo essa informação a respeito da dinâmica. Então, a dinâmica, ela é responsável por analisar as causas dos movimentos e os seus possíveis efeitos. Então, diferente da cinemática, agora a maior, vamos dizer assim, a atenção é analisar as causas dos movimentos e os possíveis efeitos que esse movimento pode causar. Então, aí nós já estamos em outro, vamos dizer assim, em outro ramo aí da mecânica. Interessante, não é pessoal? Mas vamos ver o que é que nós vamos analisar hoje em relação às causas desses movimentos. Vamos lá? Então, eu trouxe para vocês aí a questão do teleférico. Então, observem bem. E quando a gente fala aí em teleférico, eu estou falando de um transporte aéreo que utiliza o cabo. O cabo é o ponto de apoio aí. Então, acredito que muitos de vocês já devem ter visto em filmes, já podem ter visto em documentários. E aí também, alguns jogos também apresentam. E pode ser até que tenha alguém que já tenha visto mais de perto, não é? Não só aqui no estado de Pernambuco, alguns lugares tem, ou então fora do nosso estado. Então, a observação aí, e o meu questionamento é, o que faz esse imóvel aí estar se deslocando de um lado para o outro? Se nós estamos preocupados hoje, interessados hoje em saber as causas dos movimentos, então é muito importante a gente saber quem é, quem é que está causando aí esse movimento, à medida que ele está deslizando de um lado para o outro nesses cabos. Qual é a outra observação? Eu tenho aí agora, um automóvel, aí próximo a uma praia, maravilhosa, e a gente também agora está preocupado em saber qual é a questão aí, quem é responsável por esse movimento? Quem é que está desenvolvendo aí uma força que é capaz de deslocar o carro em uma situação como essa? Então, vejam como é importante estudar os movimentos e agora, querendo saber quais são as causas e os possíveis efeitos que essas causas podem causar. Vamos lá? Acredito também que muitos de vocês já vivenciaram uma brincadeira como essa, o cabo de guerra. E aí a gente está falando de movimento e eu quero saber aí a questão da causa. Então, aí um puxa para um lado, outro puxa para o outro, um grupo de meninas de um lado, um grupo de meninas de outro, e aí elas querem vencer, porque tem aí uma, acredito que a professora de educação física está aí incentivando e puxa para um lado, puxa para o outro. Mas qual é o efeito? Qual é o resultado? Vai ganhar aquela que desenvolver a maior força. E a força aí vai ser a soma de cada uma dessas três, de cada time. Então, o que a gente está observando aí é um movimento e é importante para a gente saber a causa, né? E essas meninas aí estão se esforçando, dando o seu melhor e esse seu melhor é através da força. Elas estão colocando uma força aí na corda e essa força é quem vai apresentar quem, qual é o time, qual é o grupo que vai vencer essa prova. Legal, não é pessoal? Algo que faz parte do dia a dia. Vejam que interessante. E o que é que nós temos agora? Então, nós temos duas situações, né? Um carro que aparentemente deve ter atolado aí na areia, e aí a gente tem algumas pessoas que estão colocando uma força imensa para desatolar. Acredito que eles estão em algumas dunas, e é preciso desenvolver aí uma força muito grande para esse carro poder seguir, né? E essa turma aí poder passear e não ficar aí parado. Mas, também nessa mesma cena, eu tenho aí uma criança, né? Está aí empurrando um carrinho. Essa criança também está colocando uma determinada força para poder deslocar o carrinho. Então, o que a gente está vendo aqui é que a força é muito importante em relação aí a esse movimento. E a força é uma possível causa para esse movimento acontecer. Ok, pessoal? E aí nós vamos conversar um pouquinho a respeito das leis de Newton. Eu já conversei com vocês em outras aulas, onde nós fizemos o disco de Newton, né? Um grande estudioso, um grande astrônomo físico, matemático, que desenvolveu para a gente em uma outra aula a questão daquele disco, onde apresentavam as cores, e quando a gente movimentava, a gente percebia que as cores, né? Era como se tivessem desaparecido, apresentava só o branco. E agora a gente vai ver que em relação às leis de Newton, estudadas mais aprofundado no ensino médio, a gente vai ver já uma noção aqui, que é a questão da inércia, da força e da ação e reação. Então, a gente vai ver agora a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. Essa lei é representada com algo do nosso dia a dia. Então, eu quero que vocês agora fiquem atentos e vejam se vocês já vivenciaram algumas situações como essa, ok? Depois eu volto a falar aí da inércia, o que é inércia, o que é que eu estou me referindo à força e também à questão de ação e reação. Não quero colocar antes, porque a gente vai ver agora alguns exemplos que eu acredito que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Vamos ver o primeiro? Veja essa situação. Observem como se esse móvel, esse automóvel, esse ônibus, um exemplo, ele estivesse parado. E tem uma pessoa de pé, esse bonequinho aí, amarelo. E de repente, esse carro dá partida. Então, a gente vai ver aí o que é que acontece com o corpo desse indivíduo que está parado. Então, eu vou apontar aqui, tentando mostrar agora a vocês, através dessa imagem, o que é que a gente está percebendo. Porque a minha pergunta é, esse móvel deu partida? Deu. Olha, aqui eu estou vendo ele paradinho. E na hora que deu partida, olha o que aconteceu com o corpo. O corpo dele foi jogado para trás. Então, eu estou parada, né? E o carro, imediatamente, entra em movimento. A tendência do meu corpo é ser jogado para trás. Isso aí é uma das leis de Newton que fala aí da questão da inércia. A tendência é que o corpo que está parado, ele tende a ficar parado. Então, é como se ele não estava esperando aquele acontecimento. Então, o corpo foi lançado para trás. Olha uma outra situação. Observem aqui. E a minha pergunta é, foi uma freada brusca? Então, esse senhor está aí, olha, no seu automóvel. Alguma coisa aconteceu e ele freia bruscamente. Olha o que acontece. Vou apontar mais uma vez, para a gente observar a questão aqui do corpo. Acho que é bem importante. Veja a posição do corpo na cena 1 e vê a posição do corpo na cena 2. Então, ele estava em movimento, freou bruscamente, o corpo dele foi lançado para frente. Isso aí, gente, é um caso muito sério na questão aí de acidente. Por isso, né? Que a gente sabe que alguns carros, os carros mais modernos, ele vem aí com uma proteção, o I-Bag, que vai, ele, imediatamente, ele vai ser inflado e proteger aí esse motorista. Principalmente, as duas pessoas que estiverem na parte da frente do carro. O motorista e o carona do lado. Então, aí a gente está vendo. Aí a minha pergunta, foi uma freada brusca? Foi isso que aconteceu? Então, vamos observar. O que eu tenho agora no terceiro exemplo? Para a gente poder agora parar um pouquinho para observar. Vejam aqui. E agora? O que aconteceu? Observe a cena 1 e a cena 2. Vamos lá. Então, aqui, eu tenho um carro em movimento. E alguém colocou uma TV na parte de cima. Deixa eu apontar aqui. Vamos lá. Vamos apontar aqui para eu poder mostrar a TV. Vejam aqui. O carro está em movimento e aqui eu tenho uma TV. Colocaram aqui em cima do bagageiro do carro. Olha o que foi que aconteceu. Uma parada. E o que aconteceu com a TV? Ela continuou. Olha, foi para a frente. Sendo jogada para a frente em relação ao movimento. Então, estou colocando aqui para vocês essa questão aí do movimento para a gente começar a perceber que este movimento, eu já tive uma cena bem parecida com essa, mas não foi uma TV, né? Foi um bolo. Eu coloquei o bolo e ia subindo a rampa de uma garagem. E esqueci na hora que entrei de tirar o bolo. E o bolo vai nessa direção. Então, era o contrário. O carro estava parado e eu coloquei o carro em movimento e o bolo foi para trás, né? E aí a gente perde por uma falta de atenção. Aqui nesse caso, eu acredito que foi só para demonstrar, porque ninguém ia botar uma TV, né? Aqui em cima de um carro, do bagageiro de um carro e se colocasse, vai colocar aí com ele preso. Então, observe que a gente está diante aí de uma das leis de Newton que fala da questão aí que um corpo, quando está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento e quando ele está em repouso, ele também tende a continuar em repouso. A não ser que uma força contrária venha aí a acontecer. Então, vejam que interessante em relação aí a esse movimento. Ok, pessoal? Na continuação, a gente vai falar também a respeito de algo que acontece no dia a dia. Veja esse senhor, ele deve estar empurrando esse armário para algum local, para fazer uma limpeza, para botar no local adequado, porque esse armário acabou de ser montado e ele precisa empurrar e agora ele precisa dar força. Ele precisa imprimir uma força maior do que esse móvel. Se ele não consegue deslocar, então ele vai ter que pedir ajuda para aumentar essa força e assim esse móvel poder ser deslocado. Vejam também que é algo que acontece no nosso dia a dia. O que é que eu tenho mais em relação? Vejam aqui. Aqui eu já trago com um cenário bem mais completo e a gente vê que esse senhor, ele está desenvolvendo uma força, né? Então, vocês estão vendo aqui a força que ele está colocando na geladeira, porque o objetivo dele é trazer essa geladeira mais para próximo desse armário. Então, ele quer que a geladeira tenha movimento, mas para ter movimento ele vai ter que imprimir, ele vai ter que colocar uma força suficiente para deslocar. Vejam também que é algo que acontece no nosso dia a dia, né? E aí a gente vai ter assim alguns cuidados, quem está ajudando em casa, a mãe a fazer a limpeza, na hora de empurrar os móveis. Cuidado, o que é que tem em cima, o que é que tem dentro? Para também, porque eu sei que muitos de vocês são fortes para deslocar com facilidade. Mas vamos continuar, o que é que eu tenho ainda? Tenho agora uma outra situação, porque a física, ela vai pedir ajuda matemática para calcular esta força. E aí eu estou trazendo para vocês já os primeiros dados de cálculo, né? Então, esses dois indivíduos, eles querem deslocar essa bola, que deve ser pesada, porque tem duas pessoas nessa rampa. Mas para eles deslocarem, olha o que vai acontecer. Então, eles precisam de colocar forças, e aí eu vou contar com a força 1 e a força 2, e a soma da força 1 e da força 2, eu coloquei aqui uma interrogação. Por quê? Porque essa é a que eu não sei se eles vão conseguir ou não. Para deslocar, é preciso que a força 1 somada à força 2 seja suficiente para mover. Não é isso? Então, aí a questão da física que vai pedir ajuda, alguns cálculos matemáticos, para poder dizer se houve deslocamento ou não. Algo também que a gente precisa já começar a fazer alguns exercícios. Acredito que alguns de vocês, no material de vocês, no livro e alguns professores devem estar fazendo também alguns cálculos em relação à questão aí, à soma das forças para poder deslocar um móvel. O que é que eu tenho ainda para a gente conversar a respeito de força? A questão aí, agora eu estou brincando com esse bonequinho querendo transportar essa calculadora. E aí eu quero dizer a vocês que esse bonequinho, mesmo a brincadeira aqui, eu quero dizer que ele vai ter que colocar uma força suficiente para deslocar. Imagina levantar um corpo que a gente não é capaz, que a gente não tem condições de deslocar. Às vezes acontece até acidentes por a gente tentar fazer algo que a gente não pode. Como levantar um objeto, como deslocar. Às vezes a gente acha que pode e depois de alguns minutos a gente já diz que é impossível e a gente chega a jogar no chão, até mesmo a quebrar. Então essa imagem foi para chamar a atenção de vocês que quando estamos deslocando alguma coisa, a gente precisa imprimir uma força suficiente para tirar de um lugar para outro e também pensar que só está, só porque não pode, tem que verificar isso antes, eu posso trazer alguns prejuízos, os objetos que eu estou transportando. Vejam que legal que eu estou trazendo hoje exemplos bem do nosso dia a dia. Vou trazer mais um aqui. Então vejam também essa simulação de dois bonequinhos, eles estão empurrando alguma coisa e o objetivo deles é unir. Agora a gente vai parar um pouquinho para pensar. Vamos dizer que eles, nesse meu exemplo, eles começam a juntar essas duas barras e eles conseguem. Mas vamos dizer que o F1, aquele que deslocou primeiro aqui, olha, ele consegue e esse outro não. Então a força que um deles está colocando é suficiente e a outra não. Então vale muito a gente parar para pensar quem é que a gente está chamando para ajudar no transporte de alguma coisa. Muitas vezes, de um lado eu tenho um e do outro lado eu não tenho suficiente. Ok? Então vejam essa questão em relação à questão aí de força. Ok? E o que é que nós temos aqui? Nós temos um gari transportando aí a questão de uma lixeira. Vale muito a gente prestar atenção e aqui eu já vou dar alguns recadinhos. Vejam que essa rua, que é uma rua que eu estou simulando aqui, está bastante limpa. E aí vai o meu recadinho. Vocês estão cuidando bem da rua de vocês? Estão cuidando bem desse espaço coletivo? E esse senhor aí, esse gari, ele precisa transportar essa lixeira de um lado para o outro. Então vai aí o recadinho da gente dizer. Ele também vai ter que ter condições de deslocar através de uma força, através do que está sendo colocado. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela fazer já as considerações finais, se despedir e eu volto com o recadinho. Vamos lá, professora Cláudia. Que aula maravilhosa, não é? Bem explicada. Então tudo de bom para vocês aí. Espero que vocês tenham curtido bem essa aula. E eu sei que vocês estão bem atentos, está certo, pessoal? Tchau, tchau. Esperamos vocês na próxima aula. Pois é, professora Cláudia. Quem quiser rever, não é, professora Cláudia? Vai lá no YouTube e rever essa aula. E aqui vai a minha sugestão de atividade. Lembre que é sugestão, gente. Mas imagine você chegar na sua escola com essa tarefinha pronta e mostrar para os colegas e o seu professor. Com desenho, represente força, movimento e aceleração. Identificando cada um deles. Lembre que na aula passada eu também pedi algo bem parecido. Onde vocês tinham que desenhar e apresentar a questão de movimento, de repouso, de ponto, não é? A questão aí do ponto material, a questão do corpo extenso. Então vamos ficando por aqui. Eu aguardo vocês na próxima aula. E leva lá para a sua escola. Conversa com o seu professor a respeito dessa nossa aula. Tchau, tchau, pessoal. Aguardamos vocês na próxima aula. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.